Valeu Tchê! Valeu Tchê! Valeu Tchê! E dali 11 pro Rio Grande acontecer! Valeu Tchê! Valeu Tchê! Valeu Tchê! E dali Raiz, dali 11 pra vencer! Raiz é força, é determinação! Raiz é trabalho, Raiz é educação! Raiz é saúde, é desenvolvimento! Raiz é algo, eu vi o grande acontecendo! É ele, quero ele, tô com ele! É com ele que eu vou! É ele, vem com a gente, vem de novo! Eduardo, nosso governador! Foi ele que arrumou pra casa, eu confio, eu conheço! Foi ele que virou um show que a gente sabe que é só o começo! Foi ele que mostrou o caminho e fez diferente! Foi ele que nos deu carinho e cuidou sempre da gente! Pegue a bandeira, vem com o bigode! Com coragem e vontade, a gente pode dedicar aqui! Ilulalá, Olívio, senador da participação popular! Oh, 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 Olívio, é 1-3-1, Olívio, senador! Oh, 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 Olívio, é 1-3-1, vou de Olívio, sim, senhor! Imagina Lulalá, quero sorrir de novo já! Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa! Imagina Lulalá, imagina Lulalá, imagina Lulalá, meu Brasil a te melhorar! Orrumar suas balas, tá no pé e vá-se embora! Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair! Vá Jair embora! Orrumar suas balas, tá no pé e vá-se embora! Vá-se embora, vá-se embora Tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora Tá no pé e vá-se embora Valeão Tchê, valeão Tchê, valeão Tchê Italiãozzi pro Rio Grande acontecer Valeão Tchê, valeão Tchê, valeão Tchê